Estão surgindo adenos, 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 mas eu acho que vale a pena colocar todos aí. Até porque eu sei que tem muita gente que me pergunta e eu gosto de ajudar a entender. Bom, e aí? Entrou em crise? Você está preparado? Você, eu espero que tenha selecionado o gigante certo. Foi o Warren Buffett, aprendido como que ele investe nas empresas. Já viu que tem vários fundamentalistas, uns que aplicam o momento, outros que com o peixe espera mudança. E ele que investe na perspectiva do negócio. E por aí vai, tem mais gente e outras técnicas de investimento dentro da fundamentalista. Bom, mas você escolheu o gigante certo, é o Warren Buffett, ele é o bilionário, é ele que você vai ouvir e é ele que você quer ser. Você tem que saber tudo a respeito dele. Bom, primeira coisa, desconfie de empresa que apresenta prejuízo. De preferência que ela tenha sido líder dentro do seu setor. O que é líder no seu setor? Produz mais lucro que as outras. Às vezes ela é gigante, mas ela não é líder. Ela é líder em participação de mercado. Bom, liderança e participação de mercado quer dizer rentável? Claro que não. Líder quer dizer com alto ROI e manter isso daí. Pelo menos na minha percepção. Líder está bem capitalizado, ou seja, ela financia de forma conservadora, não tem muita dívida. Ela vai sobreviver à crise de todas. Você vê lá duas, três. Você vai comprar que ficou mais barato? Claro que não. Você vai seguir esses critérios e ficar esperto. O que eu digo para você é breve, fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você e a gente fique um pouco mais esperto. Muito obrigado.